E aí galerinha, estou passando para convidar vocês para curtir um grande show de música ao vivo, dia 23 de agosto, às 6 horas da tarde, pelo canal Gil Denis Araújo e Seus Teclados, canal do Youtube. Gil Denis Araújo, participação especial, trio dos irmãos. Então a gente conta com a sua colaboração para curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal Gil Denis Araújo e Seus Teclados. Tamo junto e misturado, o melhor da música ao vivo. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder, com a solidão, na hora que você quiser. Então anota aí, não esquece, é dia 23 de agosto, às 6 horas da tarde, pelo canal do Youtube Gil Denis Araújo e Seus Teclados. Junto e misturado, valeu galera!